Fala galera do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Neilton Bot apresentando o novo quadro do YouTube, que é Free Fire. Então a gente tomou aqui, a gente vamos pular, esperando aqui, vamos pular na Brasília. Aqui, então a gente vai tentar matar o mínimo de pessoas pra gente e pra vocês deixarem o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like pra chegar a ser inscrito e 5 mil likes, que eu sei que vocês conseguem. Então a gente já vamos pulando aqui e não se esqueça de se inscrever e seguir nas redes sociais. Falou? Então a gente jogando aqui ó. Editor, manda aquela edição que todo mundo gosta. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Deixa eu só gravar esse Free Fire aqui e colocar, e editar e colocar no YouTube todo ele. Agora tenho um canal no YouTube, parceiro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.